Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Poços de Caldas para esta quarta-feira, 21 de agosto de 2024. O candidato Breno Brum, da Unidade Popular, não tem compromisso marcado, apenas organização interna. Eloísio do Carmo Lourenço, candidato pelo PSB, tem das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite e trabalho no consultório odontológico, 6 horas da noite tem uma reunião com a equipe de campanha e às 7 horas da noite uma reunião na Zona Sul com apoiadores. Marcelo Heitor, candidato do PL, às 9 e meia da manhã tem uma reunião com a equipe de campanha, 11 horas uma gravação interna do programa eleitoral, 1 e meia uma visita a um escritório de contabilidade, 4 horas da tarde gravação de conteúdo para as redes sociais e 7 horas da noite visita a apoiadores da Zona Oeste. Paulo Ney, do PSDB, amanhã toda será de gravação. O período da tarde não fecharam a agenda e às 7 e meia da noite tem uma reunião com a equipe do BMX. Rovilson de Lima, do PRTB, a partir das 8 e meia da manhã até as 11 horas estará no mercado municipal e em torno, dialogando com os eleitores. Na parte da tarde, a partir das 2 horas até as 6 horas da noite, estará na rua Coronel Virgílio Silva, próximo a um supermercado no bairro Dom Bosco, também dialogando com os eleitores. Silvio de Assis, do PMB, às 7 e meia da manhã tem uma entrevista no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan Poços de Caldas. Das 9 e 20 até as 10 e 20 tem uma audiência com a juiz eleitoral. Já Ulisses Guimarães, do MDB, às 9 horas da manhã estará na Feira Livre da Avenida Irradiação. 10 horas, uma caminhada pelos bairros Santa Ângela, Bela Vista e Quisizana. 4 horas da tarde, encontro com apoiadores do bairro rural Souza Lima. E 8 horas da noite, encontro com apoiadores no centro da cidade. E 8 horas da tarde, encontro com apoiadores no centro da cidade. E 8 horas da tarde, encontro com apoiadores no centro da cidade. E 8 horas da tarde, encontro com apoiadores no centro da cidade. E 8 horas da tarde, encontro com apoiadores no centro da cidade. O que é isso?